Oi, aqui é o Lucas Lucas Ferreira.com Hoje eu estou aqui com mais vídeos de mais uma maratona Que estou aqui para jogar o pior jogo Aquele que nunca deveria ter sido lançado Five Nights at Freddy's 4 Sim galera, vamos começar New Game Galera, esse jogo Eu dou muitos gritos Então se eu dar muitos gritos Se acostume com isso Porque esse jogo é o que me dá mais medo Me dá até mais que FNAF Sister Location E FNAF 3 também Ele está preso no quarto Galera, pelo que eu vi nas legendas Esses são meus amigos Não, meu querido, são os bichos do demônio O irmãozinho dele Que gosta de fazer brincadeiras de mau gosto com ele E trancou ele no quarto Ai, que coisa chata Ai, ele só fica chorando Coitado Amanhã é outro dia Ah tá, já pensava que amanhã era o dia anterior Ai, agora vamos para a pior parte Agora vamos para a pior parte A parte que eu A parte que eu quase boto tudo para fora Quando eu como Ai, começou a pior parte Eu vou ouvir primeiro Ai, meu Deus Galera, deixa eu só verificar uma coisa aqui Para ver se o meu volume aqui está no 100 Eu vou parar de ficar virando para trás Espera aí que eu vou verificar assim Nossa, não estamos sem Espera aí que eu vou aumentar aqui Ai, meu Deus Deixa eu ouvir aqui Ai, meu Deus Eu não vou verificar o armário Porque o armário não tem nada na primeira noite Ai, pelo amor de Deus Ai, Jesus Ai, como eu odeio esse jogo Como eu te odeio o Scott A única coisa que eu não odeio em relação a esse jogo É o meu canal Ai Gente do céu Gente do céu Ai, meu Deus Gente, é o pior que eu acabei de comer Eu estou com medo de botar tudo para fora Ai Duas horas da manhã Duas horas da manhã Duas horas da manhã Duas horas da manhã Cachorro latino Ai, meu Deus Gente É bom ficar ouvindo a respiração Nada Ai, Jesus É bom ficar virando para trás Nada 3 horas da manhã 3 horas da manhã 3 horas da manhã Ai, Jesus Nada Eu odeio esse jogo Nada Nota a porta 4 horas da manhã 4 horas da manhã 4 horas da manhã Nada Nada Vou ver alguma coisa Nada 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 Sai daqui Nada Você acorda da manhã 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 Eu vou ter um ataque do coração se eu tomar um susto. Nada. O que é isso? Sai. Ai, gente. O amor de Deus. Quatro dias antes da festa. A porta já tá aberta dessa vez. É a Mango. É a Mango toda desmontada. Olha o Fredbear ali, gente. Pela história do jogo, falam que são câmeras de segurança. Nossa. Ah, Jesus. Nossa, gente. Tomei o ataque do coração agora. Amanhã é outro dia. Ah, não. Bloodstream. Não acredito. Eu vou ficar contando de três e três segundos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gente, se a gente conseguisse passar essa fase do Punch Trap, a gente ia ter duas horas de vantagem na próxima noite. Ai, agora vamos. Noite dois, que saco. Acho que essa vai ser mais tensa. Ouvi barulho. Nada. Tô ouvindo barulho. Sai daqui. Ai, nada. Nada. Ai, meu Deus. Nada. 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 Eu vi o Foxy. Nada. 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 Eu tô ouvindo uns tec, tec, tec. Nada. 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 Sai daqui. Sai. Sai. Nada. 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 Ai, nada. Gente, eu tô muito tenso Nesses negócios Três amanhã Nada Tô vendo o barulho de Tyler Nada 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 Sai daqui Pelo amor de Deus Nada Sai daqui Nada 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 Cai fora Tô daqui Nada 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 Cinco horas da manhã. Nada. Nada. Ai, Jesus Cristo. Nada. Ai, meu Deus. Nada. Eu vi o barulho. Ai, Jesus. Sai daqui. Nada. Ai, meu Deus. Gente do céu. É... Três dias antes da festa. Já começa no restaurante, já. Até a saída. A gente tem que ir até a saída. A gente tem que ir até a saída. Tá, vai logo, menino. Ai, que coisa chata. Ai, 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 ai. Acho que é pro outro lado que a gente tem aqui. Ai, que caramba. Vai, 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 vai. Vai, não. Amanhã é outro dia. Ai, de novo essa parte do plush traffic. Que saco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ai, que troca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ficar com a notária ligada. Ele entrou ali. Eu não vou ficar com a notária ligada. Ah, galera. A gente não quase conseguiu. Mas, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo. A noite 3 e a noite 4. Espero que eu passe na terceira noite. Beijo. Até os próximos vídeos. Fui. Mas, para começar aqui a noite. Mas, enquanto que vai começar. Por terminar o vídeo. Galera. Eu queria falar uma coisa para vocês. Que esse jogo é muito tenso. Beijo. Até os próximos vídeos. Fui.